Caralho, de Ásia. Não é que esse jogo é chamado Far World e alguma coisa. Então, se você quiser pegar da mão de Kennedy, queswovem a foto noEP da minha vida. E assim como o pessoal da minha vida devecer, se você quiser evitar que eu tenha sido feito na internet e ir até o mesmo tempo. E aí, pessoal, vamos lá. A gente vai ter um descanso para descobrir que aima é um descanso. A gente vai ter um descanso de todos nós que estamos assistindo. A gente vai ter um descanso de todo mundo aqui. A gente vai ter um descanso de todo mundo aqui e olha como sua vida. É uma coisa Здal access! A gente vai ter um descanso de todo mundo aqui! Fora você tem um descanso da vida que eu quero dizer? Se você gostou do que a senhora gostei do que você gostou. Você vai ter um descanso. Firewall Pioneers, eu sei que é um jogo de sobrevivência, é isso que eu sei, tipo, é o que eu sei dos jogos, o que eu sei do jogo é isso, é um jogo de sobrevivência, mas 2D, tipo, no estilo de um Terraria, mais ou menos, não sei se é tão bom quanto o Terraria, eu não joguei o Terraria, então não conheço muito bem também não, hein, mas, no jogo, vamos ver. Começa d'aventura! Obrigado! 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 Obrigada! Espera aí... Oh, na... Duas tarefas... Vamos fazer tutorial, aperte L para abrir inventário. Se eu estou em estoque, coloque um. Cortar. 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 Vamos lá. Tocha! Tocha! Arma! Como é que eu faço tocha? Tchau. O que é isso? Uma arma? O que é isso? 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 O que é isso?